Olá meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos fazer aqui uma mensagem, um estudo, assim bem descontraído, aqui em um ambiente diferente, para quem gosta aqui de flora amarela, que legal né? Então, eu estava aqui lendo, fazendo uma revisão, vamos dizer assim, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, fazendo alguns estudos, eu vi aqui um livro, já tem um bom tempo que eu li esse livro, Como Estudar a Bíblia Sozinho. Então, eu achei interessante trazer algumas partes para vocês, que acredito que vai edificar um pouco a sua vida. Esse livro aqui, ele tem diversos tópicos aqui no índice, nós lemos, qualquer um pode entender a Bíblia claramente, o que o estudo bíblico fará por você, como ler a Bíblia, métodos de leitura da Bíblia, o que ler na Bíblia. Então, para quem quiser adquirir, não sei se, deve ter outras versões modernas, não sei, não estou fazendo propaganda de nada, estou apenas falando de um livro que edificou minha vida, que ainda edifica, tanto que eu estou dando mais uma lidazinha nas partes mais importantes. Então, vamos ver aqui. Bom, o primeiro tópico aqui, nós lemos aqui, qualquer um pode entender a Bíblia claramente. Ainda mais nos dias de hoje, que nós temos a internet, então nós podemos fazer aí muitos, vou chegar um pouquinho para cá, centralizar melhor aqui. Pronto. Para mais nos dias de hoje, como eu ia dizendo, nós temos na internet várias fontes, muitas perguntas que podem ser respondidas por ali, contanto que sejam em sites confiáveis. Então, vamos ler aqui, como começa o livro. Um rapaz, de 17 anos, foi a um culto certo dia, a conselho de um vendedor de sapatos que o havia levado a Cristo, e lhe dissera da necessidade de conhecer melhor o Salvador que acabava de aceitar. Após o período de louvor, o pregador disse, abramos a Bíblia agora em 2 Timóteo 5,12. O jovem convertido abriu, na primeira página, a Bíblia que seu amigo lhe dela. Começou a folheá-la por Gênesis, Êxodo, Peronômio, Josué e vários outros tantos livros, sem encontrar Timóteo. Voltou ao índice e observou que, segundo Timóteo, encontrava-se na página 325. Quando abriu, nesse número, encontrou o livro de Josué, olhou novamente no índice e percebeu que a Bíblia tinha duas grandes divisões, que Timóteo achava-se na segunda. Quando, afinal, encontrou o texto, o pastor já havia terminado o sermão. Desnecessário é dizer que ele estava envergonhado e um pouco confuso. Então, esse é um exemplo do que acontece nas nossas igrejas. A pessoa, às vezes, vai para a igreja, o pastor fala para abrir um livro, você não sabe nem onde fica. Ainda mais hoje que a Bíblia escrita, vamos dizer assim, em livro, ela tem sido menos utilizada em virtude do celular. Mas vamos dizer que um dia o celular, por algum motivo, possa falhar ou quebrar, ou você não possa usá-lo adequadamente devido a um outro motivo. Então, aí você vai ter que pegar mesmo e começar a ler a Bíblia escrita no papel. E aí que vai a necessidade de você saber, conhecer um pouco os livros. Então, é necessário que você procure saber quais são os livros que nós temos na Bíblia. Vou adiantar aqui alguns livros que nós temos, né? Temos ali o Gênesis, que é a criação do Êxodo, a saída do povo judeu, ebraico, lá da terra do Egito para a terra de Canaã. E vai por aí afora. Hoje tem Levítico, números e etc. Mas na frente temos ali os salmos, os provérbios. E ali nós vemos várias informações importantes em cada livro, muitos estudos interessantes que você também poderá e deverá sempre estar olhando, estar aprendendo. Vou adiantar aqui um pouquinho. Então, aqui, nós lemos aqui também. A Bíblia foi escrita para pessoas comuns. Então, infelizmente, a maioria dos cristãos pensam que nunca conseguirão entender a Bíblia. É verdade que nós temos várias versões da Bíblia. Nós vemos Corrigida, Almeida, Palavra Viva e outras versões, cada uma, assim, tendo diferenças. Sendo que o novo cristão, com certeza, vai adquirir uma Bíblia mais fácil de poder entender. A palavra viva, a palavra mais fácil de entender. Isso você poderá adquirir em qualquer livraria ali. É só chegar e pedir ali uma Bíblia com a linguagem mais fácil de entender. E o vendedor, com certeza, vai te indicar uma. Mas, tem também Bíblias que existem palavras muito difíceis, que às vezes você não entende. Aí você vai ter que recorrer ao dicionário. Na verdade, vou dar as mensagens aqui, estou sempre com o WhatsApp ligado aqui. Mas, enfim, você precisa começar a ler a Bíblia. Você precisa começar a entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui nós temos aqui uma outra advertência. Diria advertência, mas conselho, né? Este livro foi escrito com a finalidade de ajudar o leitor ao estudo da palavra de Deus e levá-lo a ler esse mesmo progresso na vida espiritual. No caso, esse livro aqui que nós estamos lendo. Mas tem que fazer uma advertência. Isso requer algum esforço. É lógico, se você quer aprender alguma coisa, você precisa se esforçar um pouco mais. Mas, você precisa querer, você precisa estar pedindo a Deus a direção correta. Você precisa saber que nada é fácil. Tudo vai acontecer no seu devido tempo que você precisa apenas se esforçar. Acontecerão muitas coisas. O diabo querendo te atrapalhar. E outras pessoas também que não entenderão que você é um cristão que está, digamos, correndo atrás da palavra de Deus. Então, você tem que saber algumas coisas também importantes aqui. que é o seguinte. Aqui ele aconselha você a fazer pelo menos 15 minutos de leitura por dia na Bíblia. Você que nunca leu a Bíblia, vá lá, lê o Gênesis. Você não entender, vai tirando suas dúvidas lá com seu pastor, ou então na própria internet, com outros amigos cristãos. Depois de algum tempo, depois de meses, talvez anos, você já leu a Bíblia toda, que seria o primeiro item importante para você, ler a Bíblia toda. Os livros principais, seria bom você ler várias vezes. Quais os livros principais? Vamos dizer assim, Mateus, João, Atos dos Apóstolos. O próprio Gênesis, também, ainda que, gravar os princípios básicos mais importantes, as promessas de Deus e suas ordenanças. Estudar os principais capítulos, aprender os versículos-chave, adquirir um conhecimento prático da Bíblia, formar o hábito permanente de estudar a Bíblia, que, em que será toda a sua vida. Naturalmente, nós temos aqui, nesse livro, muitas coisas ainda, que eu falarei, não nessa mensagem aqui, não nesse estudo, porque se tornaria muito longo, mas nós faremos aí, com certeza, outros estudos, que vão acrescentar dentro dessa orientação desse livro aqui, como eu já mostrei no início, do Tim Lai Hayer, que é um estudo muito bom mesmo. Então, como estudar a Bíblia sozinho. Como estudar a Bíblia sozinho. Muita gente pensa que tem que ir para o seminário, tem que viver, enfim, em algum curso teológico. Claro que é importante, mas você também pode estudar sozinho, deve estudar sozinho a Bíblia. Então, o que o estudo bíblico vai fazer por você? Também nesse livro aqui, nós lemos aqui no capítulo 2. Primeiro, ela nos tornará crentes mais fortes. Ninguém quer ser fraco, quer seja física ou espiritualmente. Os jovens, que entre aspas, de 1 João 2,14, já não eram mais filhinhos, eram fortes, porque a palavra de Deus permanecia neles e eles haviam vencido o maligno. Isso significa que haviam se alimentado da palavra de Deus, não estavam mais sendo constantemente derrotados pelo pecado e pelas tentações. Existe somente um modo para se crescer e fortalecer espiritualmente. Ler e estudar a palavra de Deus. Isso aí é uma palavra muito importante, muito forte, muito atual, na qual muitos crentes já esqueceram há muito tempo disso. Penso que estar na presença do Senhor é somente ir na igreja e louvar o Senhor, agradecer e ir embora para casa e seguir na semana inteira uma leitura fraca da Bíblia, lendo talvez um versículo por dia, quando lê e orando. Nessa oração, às vezes, de 30 segundos, quando na realidade deveríamos passar mais tempo na presença de Deus para podermos nos fortalecer mais ainda da palavra e também a oração, que é muito importante. Nós temos vários estudos aqui no nosso canal falando sobre isso. São aspectos que são de extrema importância. Aqui também nós lemos o que é que o estudo bíblico fará por você. Dois. O um, eu já disse, que tornará os crentes mais fortes. Os cristãos, os que creem em Jesus Cristo, mais fortes ainda. O segundo. Ela nos dará a certeza da salvação. Então, a primeira necessidade do crente novo é adquirir a certeza absoluta de que é um cristão. a salvação é tão maravilhosa, um dom gratuito de um Deus eterno. A única fonte de certeza é a Bíblia. Mais do que vale ela se... Mas, o que... Melhor dizendo. Mais do que vale ela se ele não a lê. Então, os crentes precisam... Ele é gravado no lóbulo frontal do cérebro, que diz. E foi para isso que a Bíblia foi escrita. Notemos outra vez. João 5, 13 diz assim. É lógico que se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia, se você vai comparando com outras versões, você vai até pegando um pouco da geografia bíblica. Isso aí você pode ver também na internet onde fica Jael, onde fica... Onde era Canaã. Isso aí você pode ver na internet. Talvez até na sua própria Bíblia que deverá ter alguns mapas aí mostrando como era antigamente, como é atualmente essa região aí do Oriente Médio. Então, o crente que tem uma certeza sólida de que é filho de Deus, que ele é seu pai celestial, possui as bases para viver uma vida emocional sadia. Tem muitas outras coisas aqui, mas eu estou apenas, como eu já disse, resumindo alguma coisa que para despertar você aí que está um pouco parado, talvez, e é um crente talvez um pouco esquecido daquilo que Deus te ensinou. Também para aqueles crentes novos, também é muito interessante. Um outro aspecto aqui também é o 3, que diz assim, ela nos dará confiança e poder na oração. Então, agora que você é crente, pode conversar com o pai. Você pode conversar com o pai. É importante a oração, como eu estava falando ainda agora. Você vai ter mais confiança, você vai chegando mais a Deus. Ainda no 4, a purificação dos pecados. Então, aqui nós lemos que alguns exemplos, e algumas partes bíblias que dizem assim, por exemplo, essa aqui. vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. É a palavra de Deus limpando você das suas mazelas. Ainda um outro aspecto interessante, ela nos dará alegria. Então, essa é uma das bênçãos da experiência cristã muito importante, que às vezes é abafado. Por quê? Por causa das dificuldades da vida. Vem as dificuldades, você começa a ficar sem alegria, você começa a pensar que não vai ultrapassar os obstáculos, mas nada disso é real. Nada disso é verdade. A verdade é que Deus está sempre conosco, e nós temos as dificuldades, sim, mas em tudo somos vencedores por Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Verdade? E, por último, aqui nós temos esse item aqui, aliás, não é o último, mas por hoje será o último, nós falaremos sobre a paz. Então, uma das evidências sobrenaturais da vida cristã é a paz que sentimos no coração quando as circunstâncias da vida só inspiram preocupações e temores. Agora que recebemos a Cristo como Salvador Senhor, temos o direito de pensar que seremos diferentes e nossos amigos têm todo o direito de procurar enxergar esta diferença. Essa paz que vem de Cristo é uma paz divina, uma paz que somente Cristo dá e que você terá à medida que você for se aproximando de Deus. seja você cristão já há algum tempo ou há muito tempo ou aquele cristão que ainda está começando. Deus tem sempre o melhor para nós e hoje nós vamos dar uma paradinha aqui, mas em breve nós estaremos trazendo alguma coisa dentro desse estudo, mais alguma coisa importante, importante, melhor dizendo, que com certeza vão edificar a sua vida. Então, como eu já disse mais uma vez, por último, esse livro aqui, Como Estudar a Bíblia Sozinho, de Tim Lai Ayer. Tá legal? Fica com Deus, o Senhor te abençoe grandemente, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Amém. Amém.